Eu pedi a Larissa para conduzir ali o cântico do Salmo 125, porque eu compreendi que o Salmo 125, não por um desrespeito aos pais de forma alguma, o Salmo da Parachá Be'ar é o Salmo 112, e isso vem há séculos já para nós. Mas se nós compreendermos o Salmo 125 na essência, nós compreendemos a Parachá Be'ar. A Parachá Be'ar e Berrucotá, e hoje nós temos uma Merru Barota. É um sábado com duas porções de estudo da Torá. Be'ar, Nomonte, Berrucotá, em meus estatutos, eles encerram e finalizam o livro de Vaicrá, o livro de Levítico, que parece que começou ontem e nós já terminamos o livro de Levítico. Mas existe uma cadência no livro de Levítico que ela finaliza. Todo livro de Levítico tem por objetivo chegar em Be'ar, segundo os nossos pais, e em Berrucotá, porque a maior parte dos estatutos de Adonai, eles precisam ser compreendidos como... Torá não pode ser compreendido como lei. Torá é um compêndio formado por mandamento, por estatuto e por juízo. Então, o Mispat, que é o julgamento, é uma lei da Torá. As festas bíblicas são Rukim, são estatutos da Torá, é uma lei. E os mandamentos são leis da Torá. Então, chamar Torá de lei seria resumir a vontade de Adonai em algo explicável pelo homem. Porque se nós não entendermos a Torá como a vontade divina revelada ao humano, aquele que não é divino, nós estamos pegando Adonai e botando uma caixinha. Adonai tem 613 leis. E não é assim. Os nossos pais identificaram 613 mandamentos a serem cumpridos. Mas a questão toda é que dos mandamentos derivam ações. E a Torá contempla as ações que nós praticamos por obedecer mandamentos, estatutos e julgamentos. Então, a Torá é infinita. O compêndio de ensinos de Adonai torna-se infinito. E dentro desse quesito, Levítico conflui para Beá, para o monte. E ali ele finaliza todo o discurso dele para a casa de Israel referente às leis sacrificiais. Mas dentro desse contexto, o livro de Levítico muitas vezes é conhecido e interpretado como o livro do sacerdote. O Rumash Korhen ou Sefer HaKorhen. O rolo dos sacerdotes ou o livro dos sacerdotes. Mas se vocês analisarem de forma bem prática, até a Parachá Xemini, o assunto é com a casa sacerdotal. Eu digo a casa de Levi especificamente e os sacerdotes. De Tazria e Metzorá para frente, o assunto engloba o povo. Então, o livro de Levítico não se resume a uma fala aos sacerdotes. Ele começa pelo sacerdócio, mas ele encampa a necessidade de cumprimento das leis de purificação, das leis de restrição alimentar, de todo o compêndio de justiça que a Parachá Berrukotai vai tratar a respeito de pesos, medidas, valor de resgate de terra. A Parachá Emor, na semana passada, falando das festividades de Adonai. Isso são princípios que, do mais novo ao mais velho, da comunidade de Adonai precisa ser participante. De forma que o livro não se resume a uma fala aos sacerdotes. Mas o fato dele ter sido inicialmente direcionado aos sacerdotes, lá na primeira carta de Pedro, ele vai dizer Vós sois sacerdócio real. Mas ele não fala isso apenas para homens em serviço, ele fala para todos, daquela comunidade em dispersão que ele se refere ali no início do capítulo 1 de 1 Pedro. Isso quer dizer que o livro de Levítico, ele assume para cada um que conhece ou deseja buscar Adonai como uma forma vital de se relacionar com Adonai. E aí nós viemos aprendendo ao longo de todo o livro de Levítico que nós não conseguimos relação com Adonai sem duas coisas. Sem os sacrifícios e sem o intermediário para conduzir o sacrifício. Em todo o tempo há um intermediário entre o homem e o seu criador. No início, o homem foi ensinado a esse respeito por meio do sacerdócio Levítico. Hoje nós conseguimos compreender que o sacerdote Levítico não caiu em desuso, mas ele é ampliado na questão de abrangência a um sacerdote que deriva do reino de Melquisedeque. O justo rei que recebe Abraão e dá a Abraão todas as honras pelos seus atos de justiça, promove ali, por meio da figura de um rei que historicamente nunca se confirmou a existência física dele, não tem achados arqueológicos nem históricos que relate um reino de alguém que se chamou Melquisedeque ou Melquisedeque, meu justo rei. Ali é uma expressão viva de Abraão se relacionando com o rei Messias a qual ele daria vida gerações à frente para que esse rei Messias, por um sacerdócio totalmente constante na presença de Adonai, inabalável por subjulgar o pecado, por subjulgar a morte, por subjulgar as emoções, e isso não tira de Arão e da sua casa nada do que eles têm de honra da parte de Adonai, a Bíblia se refere a Arão, o meu santo. Poucos homens foram relacionados na palavra de Adonai como o meu santo. Mas Yeshua vem extrapolar a limitação humana que limitou Arão e seus filhos. Porque ele, como homem, ele extrapolou a capacidade humana por servir a Adonai de uma forma plena que homem nenhum conseguiu. Então ele é o sumo sacerdote da casa de Israel e, por consequência, das nações que aderem a Israel. E é aí que o livro de Levítico, ele nos aperta e ele nos conflui a entender que se eu quero conhecer a Yeshua, eu preciso chegar onde Yeshua exerce o seu sacerdócio. E só tem um lugar que Yeshua exerce o seu sacerdote. Beá, no monte. Yeshua não exerce sacerdócio em nenhum outro lugar sobre a face da terra que não seja no monte. E de que monte nós estamos falando? A paraxá se refere ao monte Sinai, onde Adonai ali aparece a Moisés. Mas o monte o qual Yeshua reina é outro monte. Porque vocês vão ver que para chegar no monte de Yeshua, você obrigatoriamente passa pelo monte de Moisés. Não tem caminho sem passar pelo Sinai. Então, como Yeshua literalmente ele é um cumpridor que anda com a Torá de forma zelosa em todas as suas ações, ele não elimina a necessidade de passarmos pelo monte de Moisés. Vocês vão ver que dentro de uma referência clara lá no final do estudo, que se eu não conseguir chegar, Leomar, à tarde eu vou precisar. Não vai haver isso tudo à tarde, não? Então eu tenho que acelerar. Senão eu não vou concluir. Por causa do ensaio geral. Então tá bom, vamos acelerar então. Vocês vão ver que Yeshua segue o mesmo caminho. Ele pega o mesmo trajeto para começar o seu serviço em Beá, no monte de Jerusalém. Ele passa pelo monte de Moisés adentrando a terra. Vocês vão ver que ele faz o mesmo caminho quanto a essa necessidade humana de fazer isso. E eu queria retomar alguns pontos que da semana passada foram falados. Semana passada nos foi ensinado, a senhora me corrija se eu fiz umas anotações, que o relâmpago, ele marca a súbita chegada messiânica para salvar Israel. Nos foi ensinado isso semana passada. Que vai ser como uma ação súbita. Mas uma ação súbita que parte de Adonai para com o homem. Não que o homem faça acontecer ou mover Adonai a fazer. Vocês vão ver Yeshua corrigindo essa questão de forma clara lá nesse caminho que ele faz entre o monte Sinai e o monte Sion. O monte de Jerusalém. Nos foi dito semana passada que a morte do animal ela só pode ser realizada de forma sacrificial se ela compreender três aspectos. Um dos três. Ou esse animal pode ter uma oferta a Adonai. ou se esse animal morre para servir de alimento ou de cura, remédio. São os três critérios que faz o animal tornar-se permitido a morrer. Só que esse animal nós aprendemos que aquele animal, a ovelha, o carneiro, o bode, as aves que morriam no passado eram sombra do homem que viria aprender a necessidade da morte da natureza carnal. Então nós morremos como oferta a Adonai. O nosso eu morre para que Adonai habite em nós. O homem morre para que nós sirvamos de alimento para outro porque o nosso eu morto, eu sirvo ao semelhante com mais facilidade. E o terceiro ponto é que pela palavra de Adonai emanada pela boca de quem morreu você leva cura ao que precisa. Seja uma cura física, seja uma cura espiritual. E vocês vão ver esse ensino confluindo aqui em Beá. Aqui agora eu não vou conseguir entrar em Berrucotai hoje. Nos foi ensinado também que quem sacrifica um animal fora desses três critérios é chamado de caprichoso por Adonai. Porque ele é um homem injusto, porque ele promove morte sem benefício a um terceiro. Ele traz morte para um benefício próprio. Então ele é injusto. E nos foi dito que essa perfeição a qual ele usa para praticar o seu capricho ele se torna dono, ele toma posse desse animal que morre. Então ele faz mau uso da vida do semelhante a qual ele usa por pretexto servir, mas ele não serve. E aí foi entrado na questão da sedução da serpente e aí o estudo se complementou. Por que eu fiz questão de voltar nisso aqui? Por causa da paraxá Beá. Se vocês forem olhar as porções da Torá nomeadas, a única que vai nomear uma localização específica é a 32ª porção da Torá Beá. Ela fala no monte. Ele não usa um monte. Em algum monte. Ele dá uma localização específica de onde ele queria se referir. Então ele está falando de uma questão geográfica inicialmente que é essencial que seja absorvida. E os nossos pais lá no passado compreendem isso de uma forma tão intensa que eles nomeiam uma das porções da Torá dando nome a um monte. Então não basta simplesmente começar lendo no monte, você tem que entender e eu preciso entender de que monte, por que desse monte, aonde que esse monte vai dar, quem habita esse monte, quem é o dono do monte e quem pode fazer uso do monte. São questões que nós não podemos simplesmente absorver que Israel estava aos pés do monte. E simplesmente era um local. Israel habitou, acho que 14, não é isso? Foram 14 locais que ele migra durante os anos de deserto. Sete? Isso, sete. Não é isso? Sete. Então, perfeito. São os movimentos que Israel faz. Mas uma paraxá levar o nome, esse local é muito especial para Adonai. Vocês vejam que essa questão de dar nome a um local é algo tão sagrado que Jerusalém já prevista no coração de Adonai, ela não é citada na Torá. Você não ouve falar a palavra Jerusalém na Torá. Você fala assim, porque no local que Adonai escolher para fazer habitar o seu nome, ele não nomeia Jerusalém para que o Sinai, naquele momento, não perdesse a sua relevância. Porque senão ia parecer que o Sinai foi um tempo provisório, onde Adonai ali estabeleceu uma questão de governo provisório com aquelas leis e que depois Jerusalém outorgou leis que anulam a lei do Sinai. Jerusalém ganha seu destaque a partir ali principalmente do rei Davi, que começa a elevar Jerusalém. E aí nós vemos o Salmo 137 cantando Jerusalém e outros inúmeros cânticos que Israel faz para que Jerusalém não saia da nossa memória, a ponto de nós pedirmos que nós soframos um AVC se nós passarmos por isso. Um AVC é quando a minha língua se prega ao paladar, acontece nos eventos neurológicos graves onde o indivíduo perde a fala e ele fica totalmente descontrolado da sua coordenação. Então você sofre um derrame, chamado derrame. Se você conhece Jerusalém, se você habita Jerusalém, depois você abandona Jerusalém. É a gravidade de se esquecer um local específico que Adonai nomeia. Jerusalém é um local que Adonai deu nome. Be'ar, no Monte Sinai, é a mesma questão. E a palavra Be'ar, na verdade, é no monte. Então a palavra é ar. É um substantivo hebraico que significa montanha, monte, ou teiro, uma cadeia de montanhas. No caso do Sinai, não era uma montanha específica. Os estudiosos dizem que o Sinai é uma composição de cadeia de montanhas. Então até hoje, graças ao Eterno, não se sabe exatamente onde foi o local que Moisés subiu para receber as tábuas, para evitar problemas, como nós vimos há duas semanas atrás, de peregrinações, onde o homem distorce a palavra de Adonai e acaba trazendo juízo sobre si. Da mesma forma, a sepultura de Moisés não foi encontrada, e assim o Eterno vem poupando a humanidade de algumas coisas. Mas de uma forma primitiva, não usual na Torá, o substantivo ar significa fazer surgir. Então ele é um local onde Adonai faz surgir algo que não existia. E o que não existia até então? A vontade de Adonai revelada aos homens. Era inexistente. Não era acessível. Poucos homens, até o momento que Moisés recebe as tábuas, eles assumem o privilégio de conhecer a vontade de Adonai, mas normalmente de formas pontuais. Adonai se revelando pontualmente e conduzindo, principalmente ali os patriarcas, vocês já veem eles conhecendo a vontade de Adonai revelada, mas numa forma de compêndio acessível e público. Lembre-se que a Torá foi otorgada a Moisés em hebraico. Moisés transcreve a Torá para as tábuas. As tábuas são quebradas, Moisés volta. Nada disso tinha acontecido ainda. Eles estão lá no monte recebendo a Torá. O bezerro de ouro aqui no monte ainda não tinha acontecido. E nós estamos diante de um fato que Moisés depois passa mais 40 dias e 40 noites. No dia de Onquipur ele desce e a Torá está novamente escrita em tábuas. Agora não pelo dedo de Adonai, mas pelo dedo de Moisés, pelas mãos de Moisés. Depois desse evento, demora-se 40 anos para ela ser transcrita em outras línguas. Quando Josué vai atravessar o Jordão, a ordem é que qualquer que entrasse naquela terra tivesse acesso à Torá. E o final da história, alguns mil anos depois, é a Torá traduzida em todas as línguas para que todos conheçam esse compêndio chamado Torá. A vontade de Adonai revelada. Os comentaristas dizem que na antiguidade, a imponência física das montanhas, dos montes, permitiu e conduziu os homens associá-las à divindade. Então era muito comum nos povos pagãos olhar para um monte e dar nome de um deus ou cultuar um deus naquele monte. E vocês vão ver que Israel, no período dos reis, sofre isso de forma brutal. Os montes de Efraim eram cheios desses, acho que eles chamam de outeiros, que eles usam como local de habitação de ídolos na terra de Israel. Na Palestina, especificamente, as montanhas eram um local de escolha para a realização de rituais e cultos pagãos, pois acreditava-se serem nelas a habitação dos deuses. Então já havia uma influência muito antes do Olimpo da Grécia, que é moderno, os deuses habitarem no Monte Olimpo ali na Grécia, o conceito palestino, ali onde a terra de Israel está inserida, de que os deuses habitavam os altos montes. Segundo alguns comentaristas, sequela da Torre de Babel, onde o homem tenta, pela altura, alcançar a presença de Adonai nos céus. E isso vem causando um mal ao homem e, coincidência ou não, da Torre de Babel as línguas se dividem, a Torá torna-se mais difícil de ser compreendida pela fala ter sido dividida e, de repente, os montes tornam-se um lugar de habitação. Por isso que Adonai centraliza, oculto a Adonai. Ao único Deus você só celebra em um lugar. E você só celebra com uma condução de alguém que não vai te desviar da forma sagrada de celebração. Aí vem o papel dos levitas e dos sacerdotes. Pois não. Pega aqui. É porque o pessoal da internet, meu irmão, é bom que eles acompanhem. Um fato interessante também, pegando um pouco dessa linha que você falou da questão dos montes, as nações pagãs exaltavam os montes, eles exaltavam os seus próprios deuses. Mas o cumpridor de Torá, ele observa isso e diz que as montanhas se derretem. Elas se prostam diante da beleza de Adonai. Então, a montanha não se coloca acima nem do próprio Elohim. Ela, na presença de Adonai, ela se deixa, ela se derrete, ela se prostam. Ela deixa aquela imponência de ser o monte para servir a Adonai. Lá em Juízes, Débora canta isso. Que as montes, na presença de Adonai, o Sinai se prostra. Ele se derrete com a presença de Adonai. Como cera, né? Isso. Então, assim, aquela questão de ser imponente por ser montanha, na presença de Adonai, ela cede. Isso. E nós vamos ver que isso daí, Yeshua vai conduzir o ensino exatamente em cima disso daí, falando das montanhas. Porque a montanha, ela, assim como muitas outras figuras de linguagem, é usada por Adonai para simbolizar o homem, o ser. Então, Adonai, ele só quer habitar em um lugar. Um lugar. No hebraico, e na terminologia bíblica, essa palavra ar, que ela, na verdade, deriva de arar, ar é uma forma abreviada de chamar montes, ela tem quatro sentidos bíblicos, e é isso que eu queria dividir com vocês, agora de manhã, para chegar em Yeshua. De quatro formas, você pode aplicar esta raiz hebraica ar, para compreender o seu significado. A primeira delas, é que a montanha, ela é usada como, principalmente os profetas, como símbolo de poder. Quando um profeta, falando em nome de Adonai, ela se refere a um reino, ela se refere a um rei, a um governante com poder. Ele faz uma alusão a ele ser como uma montanha imponente. Isso daí, se nós formos analisar direitinho isso, você pode ver claramente isso em Jeremias, capítulo 51, verso 25, chamando Babilônia de montanha destruidora. Ele usa essa expressão, Babilônia é uma montanha destruidora, porque Babilônia se impunha sobre os outros. Mas eu queria ir com vocês lá em Zacarias, capítulo 4, para ver essa aplicação de símbolo de poder, que significa essa expressão, Arar, que dá origem a Bear, que nós estamos estudando. Zacarias, capítulo 4. Nós vamos começar aqui do... do verso 5. É a quinta visão de Zacarias. Nós vamos até o verso 9. Zacarias 4, verso 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do eterno Azorobabel, não por força, nem por violência, ou por poder, mas pelo meu espírito, diz Adonai dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Ele interroga. Um questionador de Azorobabel. Diante de Azorobabel serás uma campina. Isso é o que você falou, Leomar. Azorobabel, ele foi um governante de Judá no período de retorno, de Esdras e de Nemias. Ele era da família daqueles que reconstruíram Jerusalém pós-cativeiro babilônico. Então havia diante de Azorobabel uma função de reconstruir a casa de Adonai no monte de Adonai. E aí, um outro monte se ergue e diz, e aí Adonai questiona, quem és tu, ó grande monte? Diante de Azorobabel serás uma campina. Então é a figura de linguagem tratando o homem como uma montanha. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça. Graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Eterno. As mãos de Azorobabel lançaram o fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabaram para que saibais que o Eterno dos Exércitos me enviou a voz. Então aqui é um confronto entre os trabalhadores do retorno com aqueles que eram contrários ao retorno. Então quem é contrário ao retorno, a reconstrução da casa de Adonai é considerado como uma campina. Uma campina é um terreno plano que fica adjacente a uma montanha. Ou seja, você que na sua vaidade, eu que na minha vaidade quero me impor contra um mandamento de Adonai como se eu fosse uma montanha que vai causar sombra em alguém, Adonai vira e fala que você se torna uma campina diante da grandeza do mandamento. Então ele ignora o homem na sua soberba quando ele vai de encontro ao retorno, ao estabelecimento do retorno. Então essa é a primeira forma de aplicação do substantivo Arar. O segundo deles é quando a montanha ela é símbolo de uma adoração desviada de Adonai. Quando ele usa a figura de linguagem de um homem, de uma comunidade, de uma congregação, de uma nação que conheceu Adonai e se desviou de Adonai fazendo da forma de adorar uma adoração fora dos padrões de santidade, ele chama de monte. E aí, como a gente está meio sem tempo, eu ia entrar lá nos montes de Efraim, eu ia entrar na divisão do reino do norte e do sul, quando ele ia em dois montes, em Betel e Samaria, ele estabelece altares de adoração, Jeroboão ali, logo depois da morte de Salomão, ele divide o reino em dois e destoa a Jerusalém de ser o centro da adoração e divide. Nós poderíamos entrar em inúmeros textos com isso, mas eu vou voltar no ensino da semana passada e no evento da semana passada. O Lag Baomer, que aconteceu aquela tragédia em Israel que foi falada aqui semana passada, a sepultura do Rabi que estava sendo ali exaltado e reverenciado era num monte, chamado Monte Meron. Meron. Lá na Galiléia, no norte, lá em cima na divisa, erraram o monte. Erraram o endereço do monte. Você erra pelo tempo. Nós falamos semana passada. Eles tiveram peça-cheni, que é a segunda oportunidade de celebração de peça ao 14º dia de Iar. Quando você perde Páscoa, 14 de Nizã, Adonai, pela misericórdia, uma das festas, ele permite você celebrar 30 dias depois. Tem uns critérios específicos para isso. Eles tiveram 4 dias antes do evento, porque o Lag Baomer era celebrado todo dia 18 do mês de Iar. e o peça-cheni é no dia 14. Então, eles tiveram 4 dias antes a oportunidade de celebrar peça-cheni e abrir o calendário judaico no tempo correto, mesmo que peça não tenha sido celebrado em Nizã. Então, nós comentamos semana passada que errar o tempo causa um desvio grosseiro, mas errar o endereço de onde você leva a sua adoração é tão grave quanto. E ali eles erram no monte. E foi muito propícia a fala do Léo à tarde, eu fui ouvir o estudo depois, Léo, que o Léo fala, ele começa falando assim, que a vergonha pública que toma a casa de Israel, ela não deve ser para muitos, aí ele entra, acho que, num texto de Romanos, não é isso que você entra? Dizendo que os filhos não se exaltem sobre os pais pela queda dos pais, porque a situação dos filhos é muito pior, o monte dos filhos está em Roma. E quem conhece Roma sabe que Roma não tem uma montanhazinha, é uma campina. O desvio é bem mais grosseiro, e o Léo foi enfático. Não podemos caçoar, não podemos rir, não podemos tripudiar, não podemos nos alegrar com a queda deles, porque a queda deles foi glória para nós, mas em humilhação e gratidão aos pais, porque pelos erros deles, nós como filhos, temos a oportunidade de não errar, não temos garantia. Mas você vê que o erro foi lá na Europa. Foi bem mais grosseiro o erro dos filhos. Nosso erro, né? Fomos para Roma. Como dizia o ditado infame da época, todos os caminhos levam a Roma. Só esqueceram de acrescentar uma palavra, todos os caminhos de morte levam a Roma. Só faltou isso, que aí o ditado seria perfeito. Então, desviar o centro da adoração é tirar você do monte de habitação de Adonai. Do local que Adonai escolheu na terra para fazer habitar o seu nome e se assentar no trono. Vocês têm noção do que é a divindade que não tem forma humana se assentar num trono terreno? Nem eu tenho. Porque para isso ele constitui Yeshua como seu representante para fazê-lo. Porque a divindade, ela não se subjuga a regras terrenas do mundo. Não existe um espaço físico que caiba à divindade sentada. é uma figura de linguagem da qual ele dá ao herdeiro dele fisicamente o direito de sentar. E Yeshua não mudou o trono dele de lá. Não está na Galiléia, não está em Betel, não está em Samaria e em Roma muito menos. O trono de Roma é do Papa. E Pedro não foi o primeiro Papa. Que fique bem claro. Antes que comecem a usar do direito de dizer que Pedro, Pedro, sobre ti construirei a minha casa, vamos pular essa parte que não dá nem para entrar nisso. Mas Pedro não foi o primeiro Papa. Então, o evento de Israel serve para nos mostrar que observar tempo e observar o local, e aí eu me lembro da fala de um rabino que falou a nós, mandou um recado aqui para essa casa, há um certo tempo atrás, dizendo assim, na verdade, ele não mandou um recado, ele fez uma publicação em rede social, ele tornou a fala dele pública para a vergonha dele e desconhecimento dessa questão. Ele disse assim, hoje, há em vitória no Espírito Santo uma outra opção para se conhecer o retorno e blá, 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 blá. É como se ele estivesse dizendo, Jerusalém continua, mas tem Betel, tem Samaria, tem o Monte Meron, tem inúmeros outros lugares que vocês podem levar a adoração em Adonai. Fez uma condução onde errou o ponto. Desviou muitos. Por uma fala e muitos disseram, eu tenho o direito de segui-lo. E vocês lembram, os mais antigos um pouquinho, lembram da história de como se desenrolou isso. Na visão judaica, a ação de desacatar a voz divina já caracteriza uma conduta idólatra. Você não precisa se dobrar diante de um Deus ou rezar, orar, proferir uma palavra em nome de um Deus que não seja o Deus de Abrão, Isaac e Jacó para ser considerado idólatra pela Torá. A Torá afirma categoricamente que se você toma uma decisão contrária à decisão de Adonai, você é idólatra porque você ouviu a você ou a um outro mas não ouviu a ele. Isso é idolatria. É um princípio básico que precisa ser compreendido. Por isso que o monte precisa virar campina diante de Adonai. Campina, pelo menos, serve de pasto para outro comer. Entendeu? Serve de comida. Essa ação do homem de tomar as suas próprias decisões faz ele perder o direito à habitação no local sagrado de Adonai. O idólatra não tem direito de habitar o monte de Adonai. Aí, estava eu estudando esse negócio. E eu fui parar num texto que eu me perguntei algumas vezes se eu deveria usar este texto para exemplificar esta questão porque teriam inúmeros outros textos. Mas eu queria ir lá em Ezequiel, capítulo 28, com vocês. Ezequiel 28, por que eu me preocupei se eu deveria ou não entrar nessa questão? Porque nós estamos todos em aprendizado, não é? E quando você está aprendendo, você está buscando de Adonai respostas daquilo que você ainda não tem. Mas uma coisa ficou clara para mim. Esse texto de Ezequiel 28, os que já fizeram teologia sabem muito melhor do que eu isso aqui, que é o texto base que muitos usam para ensinar que aqui se refere à essência de Satanás, de como ele surgiu e de como ele foi se tornar o adversário de Adonai. Nós sabemos que Adonai não tem adversários, não existe. Não existe a luta do bem contra o mal. Não houve uma revolta de parte dos anjos de Adonai, os quais trouxeram uma rebelião e aí se deflagrou algo não previsto por Adonai. Satanás existe, é bíblico, não se questiona isso, mas eu estou falando de um texto bíblico que muitas vezes é usado para distorcer aquilo que nós estamos orando em Tiago, capítulo 1, que o Felipe, cadê o Felipe? está aí? Não, está lá embaixo. Que Felipe, quando esse texto foi inserido, eu lembro disso como se fosse hoje, ele colocou esse versículo de Tiago, capítulo 1, que diz que, eu vou abrir aqui rapidinho que nós vamos em Tiago lá depois, eu só quero ler o versículo na íntegra, não precisa abrir não, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O texto diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. depois havendo a concupiscência concebido, ou seja, você satisfez o desejo de pecar, ele dá luz ao pecado. O pecado nasce de onde não existia e o pecado sendo consumado gera a morte. Agora vamos lá em Ezequiel, capítulo 28, que eu falei com vocês, do verso 11 ao verso 16. Nós estamos falando do direito retirado do ser humano de habitar o monte de Adonai. Veio a minha palavra de Adonai, verso 11. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o eterno Elohims, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Elohims. Cobrias-te de toda pedra preciosa o sarde, o topaz, o diamante, o berílio, o onyx, o jaspe, a safira, o carbuncle e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Estavas no monte santo de Adonai. Andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Elohims e te farei perecer ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. É muito cômodo pra nós dizer que assim surgiu Satanás o nosso tentador aquele que nos faz pecar quando dentro de uma visão judaica de Torá aqui você vê o homem em franca queda diante de Adonai por satisfazer a sua própria concupiscência. Quem foi retirado do monte segundo a Torá foi o homem e a mulher. você não ouve dizer que a serpente foi tirada do monte a serpente perdeu o direito de ter pernas ela se arrastou pro resto da vida não é isso que diz a punição da serpente não é se arrastar por todo o tempo a do homem e da mulher houve uma punição para serem colocados pra fora do Éden. É nesse texto que os nossos pais muitos deles defendem que o Éden era em Jerusalém. O monte de Adonai ao qual ele se refere aqui fazendo referência que o Éden era este monte é o monte Moriá onde a casa de Adonai foi construída por Salomão. Isso é uma questão que eu não vou querer entrar em pormenores de discutir se é ou se não é o Éden mas o fato é que quem perdeu o direito de habitar o monte foi aquele que consumou a concupiscência que trouxe o pecado para si desejou pecar. Numa tradução que eu gosto muito de usar dissimulou dissimulações contra Adonai tentou enganar Adonai com suas próprias mentiras mas foi a mulher e a mulher diz mas foi a serpente e o homem decaiu. O Éden aqui explícito pra nós ou o monte de Adonai se nós assumirmos a relação de que eles eram a mesma localização diante de um privilégio que o homem tinha de conhecer Adonai sem lei sacrificial estabelecida é nós assumirmos que diariamente nós perdemos o direito ao monte de Adonai quando procedemos mal. Numa outra tradução do Taná olha como é que ele traduz o verso 14 aqui eras o querubim que estendia suas asas protetoras isso parece com alguma coisa lá da Torá não parece? Lembra do propiciatório a tampa da arca onde os querubins ficavam com as suas asas cobrindo o rosto e cobrindo o interior da arca especificamente era esse o lugar que Adonai se manifestava dentro do Santíssimo qual foi a única restrição que o homem recebeu no Éden? O homem só recebeu uma restrição semana passada nos ensinaram a pastora Sandra falou não foi tocar mas foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis quem era o guardião do conhecimento do bem e do mal que ficava com as suas asas como o querubim protegendo a Torá no Éden o homem na sua forma divina semelhante a Adonai pré-pecado antes de pecar perdemos muito é uma perda sem precedentes aí Adonai estabelece um local na terra sagrada onde a arca se estabelece e para a vergonha do homem o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para contemplar os dois anjos os dois querubins com as suas asas sobre o propiciatório e dizer perdemos a glória de Adonai e cabode se foi a glória de Adonai é isso que em Yom Kippur o sumo sacerdote ao entrar no Santíssimo ele contempla e ele confessa pecamos Adonai contra ti perdemos o direito a ser os guardiões da tua Torá quem começa quem começa o processo de receber o direito de se atorar de novo é a descendência de Abraão Isaac e Jacó só que por meio de um templo físico que Hebreus lá na frente vai dizer que é sombra de um templo onde Adonai deseja habitar permanentemente a glória de Adonai agora vai habitar no interior daqueles que passarem pelo monte pelos dois montes ele deixou de ser o guardião da Torá pelo desejo de conhecer o que não lhe era lícito no monte de Elohim inicialmente o homem foi constituído como um guardião do conhecimento da vontade divina não revelada dessa forma entendemos que os querubins sobre o propiciatório cobriam o conteúdo da arca e o preservavam uma alusão direta à conduta humana no Éden para muitos judeus onde se localizava o monte Moriá o monte do templo em Jerusalém a terceira forma de você usar a raiz Arar o substantivo Arar é quando Adonai usa um monte como figura de linguagem para aproximação entre Adonai e o povo aí ele escolhe dois montes para fazer isso esta cidade tem duas casas para aproximar a divindade da criatura e vocês vão ver a relação íntima entre o Sinai Sião e as duas casas dessa cidade nós vamos conseguir chegar lá só que os aspectos e as funções são diferentes primeiro ponto o monte Sinai onde literalmente a Torá está fazendo uma referência na Parashah Be'ar 32ª porção da Torá no Sinai o homem é introduzido à presença de Adonai mas num deserto longe da terra de Israel então isso é uma diferença brutal entre os dois montes um é fora da terra num deserto e o outro é dentro da terra mas é num deserto no deserto ali nós recebemos os mandamentos os estatutos e os juízos ali no Sinai a vontade de Adonai é revelada e a sua essência contemplada presta atenção nisso você conhece e você contempla a essência desse conhecimento mas você não palpa ele no primeiro monte porque você vai precisar habitar a terra para poder tornar palpável esta essência é como mais ou menos você saber o final de um filme mas não assistir o final do filme você só sabe o que vai acontecer mas você não vê você não participa do final do acontecimento final Adonai revela sua santidade no Sinai por um único motivo ele está num deserto numa terra pagã numa terra onde não era habitação permanente que ele desejou sobre a face da terra mas ele torna aquele lugar santo e sagrado por um motivo porque ele habitou aquele monte abre lá Shemot êxodo capítulo 3 a habitação de Adonai torna aquele monte permanentemente sagrado para os homens e para Adonai porque ele fez ali habitar a sua presença mas ele é o monte de Moisés o primeiro monte que nós precisamos aprender a subir a conhecer a penetrar Shemot êxodo capítulo 3 dos versos 1 ao 6 Leomar você lê pra mim só pra eu tomar um golinho de água por gentileza Shemot êxodo capítulo 3 é um texto muito conhecido 3 verso 1 ao 6 perdão estava raciocinando em outro texto 3 de 1 a 6 apresentava Moisés o rebanho de Getro seu sogro sacerdote de Midian e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Oreb o monte de Elohim apareceu-lhe o anjo do eterno numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo mas a sarça não se consumia então disse consigo mesmo agora me virarei para lá e verei esta estranha visão e porque a sarça não se queima vendo o eterno que se virava para ter para ver padrou Elohim a ele no meio da sarça Moisés Moisés respondeu ele eis-me aqui continuou Elohim não te chegue para cá tire as sandálias dos pés pois o lugar em que estás é a terra santa disse mais eu sou o Elohim do teu pai o Elohim de Abraão o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Elohim numa outra tradução vai dizer assim Moisés temeu olhar porque viu os patriarcas por meio da ressurreição na visão de Elohim então esse é o primeiro monte é onde eu e você dizemos somos apresentados aos 613 mandamentos e dizemos eis-me aqui é o primeiro monte é o monte de Moisés o monte que te obriga a passar e ali ser tratado para ter direito a habitar o segundo monte você não sai do monte de Moisés do mesmo jeito que você entrou se você o fez você não penetrou esse monte você não penetrou as suas revelações não penetrou os seus ensinos diante desse cenário nós estamos falando da festa de Shavuot Adonai marca este encontro no Sinai com uma festividade dia 6 de Sivan que nós estamos caminhando ali em breve no próximo domingo à noite estaremos celebrando aqui na casa domingo não é isso? é domingo à noite marca o encontro de Adonai no primeiro monte onde nós temos oportunidade de dizer eis-me aqui este é o dia que celebramos em cada ciclo a revelação da vontade divina para nós de maneira mais profunda a cada ciclo nós contemplamos um pouco mais da essência de cada um dos 613 mandamentos então você passa por Shavuot todo ano para entender que não matarás ele agrega um conhecimento e um conceito a cada um dos mandamentos a cada ciclo em Shavuot porque ali ele dá ao homem o caráter de infinito da sua palavra ela não tem fim o ensino de Adonai não tem como ser limitado e Shavuot é o marco do ano para nós compreendermos isso o segundo ponto é entrarmos no segundo monte o monte Sião o monte Moriá onde o templo de Jerusalém foi construído e que hoje só remanesce um dos muros do templo o muro da lamentação em Sião o homem busca seu Elohim aquele que você conheceu no Sinai o homem busca imbuído do resultado do Sinai das ofertas produzidas por suas mãos você já não vai mais ao monte Sião para conhecer Adonai você vai para ter a sua obra aprovada por Adonai no templo da habitação de Sião abre o salmo 48 que a gente ora todos os dias nós precisamos orar esse salmo com essa consciência é o salmo do segundo dia e um salmo que a casa recebeu olha que coisa interessante é um salmo da casa não faz parte de uma liturgia judaica diária em nenhum sidur mas a casa aprovou por meio da voz de Adonai este salmo grande é o eterno e muito digno de louvor na cidade do nosso Elohim no seu santo monte formoso de sítio a alegria de toda a terra é o monte Sião aos lados do norte a cidade do grande rei Elohim está tradução fraca Elohim habita nos seus palácios ele se faz conhecer como um monte alto como um outeiro ele é visível a todos em Sião quando os reis se ajuntaram quando juntos avançaram viram-na e ficaram maravilhados fugiram aterrorizados tornaram-se campinas Leomar como você falou tremor ali se apoderou deles dores como as de uma parturiente tu os destruíste como as naugitarces esmagadas com o vento oriental aqui é o homem sendo abatido pelo impor de Adonai como ouvimos assim ouvimos na cidade do eterno dos exércitos na cidade do nosso Elohim Elohim habita para sempre você ouve e vê Adonai no monte Sião ele se faz visto isso segundo é o teu nome o Elohim assim é o teu louvor até os fins da terra a tua destra está cheia de retidão alegre-se o monte Sião alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos observa que você não se alegra pelos teus mandamentos nem pelos seus estatutos mas pelos seus juízos porque mandamento estatuto você absorveu no monte Sinai com Moisés e aqui você vem para ser sancionado no monte Sião pelo rei de Sião notai bem dai voltas a Sião rodeaia contai as suas torres notai bem os seus baluartes observai os seus palácios para narrardes a geração seguinte em outra tradução diz para fazer penetrar a mente das gerações vindouras pois este Elohim é o nosso Elohim para todos sempre ele será o nosso guia até a morte você só conhece isso em Sião aprovado no Sinai mas você vem Leomar com a sua oferta em Sião o que que a gente oferece na festa de Shavuot a exigência de Adonai é mínima dois pães a oferta da cevada a oferta do trigo se converte em pão e você oferenda a Adonai o monte Sião ele já não faz uma referência a Shavuot a esses pães mas ele faz referência às outras cinco espécies é a abundância da uva é a abundância da tâmara é a abundância do azeite é a abundância do da romã e do tá faltando um me ajuda aí que eu não anotei e do do figo isso a festa de Shavuot os peregrinos que vinham celebrá-la traziam cestos e cestos colhendo a abundância da produção do ano quando em Shavuot você trazia dois pães isso é símbolo de que você saiu de uma condição de um desconhecedor de mandamentos e estatutos você os absorve você os pratica e você apresenta o resultado para ser sancionado a cada ano na festa de tabernáculos na festa de Sukkot eu não vou ter tempo mas seria muito interessante se vocês pudessem ler Mateus capítulo 13 ele é um ensino da casa há três anos a respeito do movimento dos molhos de tabernáculos onde você mostra ali quatro espécies de ser humano é por isso que nós vamos todo ano pegar os molhos de tabernáculos e olha para a esquerda para a direita para a frente aquele movimento que nós fazemos todo ano é a assese é o exercício que nós fazemos para simbolizar para simbolizar que neste período nós estamos sendo sancionados a respeito daquilo que produzimos como frutos das nossas obras baseadas no conhecimento de mandamentos e estatutos ou seja eu posso ser quatro tipos de pessoa diferente à medida que eu pratico quatro tipos de ações diferentes leiam Mateus capítulo 13 que Exu ali vai explicar exatamente que a semente que caiu no caminho ela tem quatro destinos diferentes aquilo que Adonai semeou no meu e no seu coração na forma de mandamento e estatuto ela tem quatro destinos diferentes e ali vocês vão ver o perfeito que ouve e cumpre e os imperfeitos que é o que ouve e não cumpre o que não ouve e cumpre da sua forma e o que não ouve e o que não cumpre são os quatro elementos que o lulave que é aquele arbaminim as quatro espécies vão simbolizar porque eu não tenho tempo senão a gente entrava no texto mas leiam Mateus capítulo 13 e vejam a liturgia do calendário de tabernáculos que vocês vão ver francamente Exu ensinando essa questão Oi um amém do terreno isso isso aí porque é muito fácil eu otorgar o resultado a satanás satanás me desviou não o terreno que não foi fértil o suficiente para absorver o ensino perfeito é isso aí depois leiam Mateus 13 com carinho que vocês vão ver isso é a lei da é a parábola do semeador Jerusalém atrai os seus adoradores para que saibam se os ensinamentos oriundos do monte Sinai estão sendo aplicados de maneira correta e assim fazendo valer o significado maior da essência do mandamento refletir a essência sagrada de Elohim para a humanidade então você aprende que não matarás aí Leomar eu subo a Jerusalém e digo Adonai eu não peguei a arma e não matei ninguém no segundo ano você não pode subir e oferecer esse mesmo fruto Adonai eu não matei ninguém no ano seguinte Adonai vai querer saber se você pelo seu ensino errado desviou alguém da presença de Adonai porque isso é como matar com uma arma e assim a essência do mandamento vai sendo construída e ano após ano nós apresentamos uma oferta diferente a respeito do mesmo mandamento mas a essência divina por trás dele vai sendo revelada a cada oferta que nós fazemos a qual é aprovada por Adonai eu tenho uma pergunta posso fazer? pode, claro se eu souber responder senão o pastor está ali atrás me socorre não, olha só de tudo isso que você está nos ensinando vem a minha memória e eu já tinha visto isso durante essa semana que quando você contempla o monte Sinai você contempla os mandamentos é isso que você está nos ensinando as leis na verdade você contempla aquele que te deu o mandamento para que ele te aprove como um cumpridor de mandamento só que eu não posso ficar só no monte Sinai eu preciso ir para monte Sião porque eu preciso praticar aquilo que Adonai me ensinou no monte Sinai isso senão eu fico somente na contemplação dos mandamentos e esqueço que eu preciso praticar perfeito só que você não pratica onde você aprende foi isso que eu tentei explicar aqui um tempo atrás e eu sei que alguns riram da figura de linguagem que eu usei porque eu disse que a casa é o centro de treinamento é o monte Sinai é onde você pratica 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 não é onde você aprende 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 e aprende a prática aqui dentro ela é inválida para Adonai porque eu não posso ser outorgado por Adonai na prática quando os meus semelhantes ao meu redor praticam a mesma coisa então aqui é o centro de treinamento mandamento e estatuto mandamento e estatuto lá fora na outra casa é o jogo real é lá que vai ter o resultado de eu venci ou eu perdi é lá que eu boto em prática o que eu aprendi aqui o monte Sião e o monte Sinai porque se eu ficar estagnado no monte Sinai eu nunca vou conseguir sair do conceito superficial da Torá que eu aprendi porque enquanto eu não o pratico eu não consigo entender a essência da profundidade que o mandamento tem estou te perguntando isso porque o eterno tem nos ensinado que a prática da Tzedakah é o melhor caminho para você praticar aquilo que você aprendeu no monte Sinai é isso aí só que a Tzedakah ela é praticada fora fora daqui exatamente aí que é o ponto e aí eu escrevi fora né isso aí eu escrevi aqui assim refletir a essência sagrada de Elohim para a humanidade é um fator multiplicador simbolizado pelas abundantes ofertas trazidas como oferenda se nós entendermos que eu recebi o mandamento aqui e eu não o multipliquei eu prevariquei contra o mandamento vai em Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 se eu recebo eu tenho obrigação de multiplicar se eu não multiplico o conhecimento que eu recebo eu sou exortado pelo dono do conhecimento pelo dono da terra o dono do conhecimento e o cobrador do que te ensinou vai lá no capítulo 19 e muito interessante que essa parábola das minas ela vem depois da vida de Zaqueu ser exposta para nós porque a parábola das minas nasce em cima de um conceito que Yeshua ajusta onde o cobrador de impostos que estava acostumado a capitalizar em cima dos outros ele torna-se um homem justo por devolver em maior quantidade do que ele recebeu e aí vira uma loucura como que um cobrador de impostos pode ser reconhecido como um homem justo olha como é que o texto começa o verso 11 ouvindo eles ou seja os ouvintes ali que estavam vendo Yeshua falar de Zaqueu estas coisas Yeshua contou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente é aqui que eu falei com vocês que Yeshua ele vem e faz um ajuste perfeito por que que o reino de Elohim não estava pronto para ser estabelecido porque o que acontecia ali é que Yeshua vinha da Galiléia fazendo milagres fazendo ensinos mostrando a Torá de uma forma outrora não vista quando eles estão aos pés do monte que dá acesso a Jerusalém eles estão em Jericó Jericó aos pés do deserto do Sinai você chega em Jericó está aqui você olha para cima é uma montanha enorme e ali em cima é o deserto da Judéia onde está Jerusalém o que que os discípulos ali pensaram é agora que ele toma o governo Yeshua pela parábola vai nos ensinar o seguinte enquanto não houver multiplicação dos dons enquanto não houver multiplicação dos mandamentos e não for colocado de forma multiplicada a prática desta Torá que vocês ouvem não tem reino dos céus estabelecido olha como é que ele vai falar sabe por que ele fala isso porque ele vai terminar dizendo assim os campos estão brancos e não tinha campo branco naquela época ele estava dizendo que havia um povo pronto para absorver o mandamento para absorver os ensinos como é que o reino ia se estabelecer antes disso ser formado como que a bondade de Adonai não chegaria a todos antes de um reino messiânico se estabelecer aí Yeshua morre ressurge sobe aos céus para que a palavra de Adonai chegasse aos quatro cantos da terra agora agora com ela traduzida em todas as línguas e gente de dentro e de fora da casa de Israel obedecendo e praticando o mandamento e tornando-se isso um fator multiplicador sobre a face da terra todos terão acesso a bondade de Adonai e aí sim ele vai poder descer e julgar as nações porque todos ouviram ali só Israel tinha ouvido e as nações vizinhas umas cabeças ou outras ali não seria justo o reino messiânico se impor sem antes ele ser conhecido pelos quatro cantos da terra olha o que ele vai falar verso 12 certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar chamando dez servos seus deu-lhes dez minas e disse-lhes negociai até que eu volte mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores dizendo não queremos que este reino sobre nós voltando ele depois de ter tomado o reino disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando veio o primeiro e disse Adom a tua mina rendeu dez minas respondeu-lhe bem está servo bom porque no mínimo foste fiel sobre dez cidades terás autoridade veio o segundo e disse Adom a tua mina rendeu cinco minas a este disse também setu sobre cinco cidades veio o outro dizendo Adom aqui está a tua mina que guardei num lenço tive medo de ti que és homem rigoroso que tiras o que não depositastes e cega o que não semeastes porém ele lhe respondeu mal servo pela tua boca te julgarei sabias que sou homem rigoroso que tomo o que não depositei e cego o que não semei semeei porque pois não pusestes o meu dinheiro no banco para que eu vindo o recebeste com os juros então disse aos que o assistiam tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez eles responderam Adom ele já tem dez minas eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado mas ao que não tiver até o que tem lhe será tirado quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim e Yeshua pega a mina daquele que não trabalhou para multiplicar e entrega na mão do que mais multiplicou para que a multiplicação do benefício da palavra de Adonai ser conhecida alcançasse o maior número de pessoas mas ele julga pela boca pelo que falou e desprezou a mina que recebeu você recebe o direito de exercer a multiplicação da palavra de Adonai por meio de uma prática de justiça e você se recusa e com a sua boca você diz eu não quero ele tira o que tem e o que você não tem e dá outro para multiplicar para que muitos recebam Yeshua é rigoroso aí é a distorção da visão Moisés é duro demais vocês entendem que Moisés o monte Sinai é muito mais suave do que o monte Sião a lei de Moisés ela é suave perto disso que Yeshua está fazendo não que haja diferença entre Moisés e Yeshua no ensino mas a rigorosidade de cumprimento do mandamento com Yeshua é em alto nível no mesmo nível da santidade de Adonai porque ele representa Adonai legalmente em meio aos homens ele não pode falhar nisso melhor seria se não tivesse recebido nenhuma mina porque você poderia alegar eu não tive oportunidade mas quando você recebe e com a sua boca você despreza por isso que naquele dia eu falei não há como ter vida dentro desta casa sem vida naquela casa não há como ter mandamentos e estatutos e não ter juízos e julgamentos você é forçado a ir ao monte Sinai ao monte Sião porque se você recebeu de Adonai ele vai cobrar a multiplicação do que você fez e ele cobra pela prática da justiça não pelo blá 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 entendeu o que eu estou falando eu vou repetir não adianta você ser um reprodutor do que é ensinado aqui dentro com a boca você virar professor você virar doutor na Torá e ensinar num alto nível de conhecimento quando o que ele vai aguardar é você conhecer em alto nível e praticar no nível de todos acessível aí vem a reprovação sobre eles de Mateus capítulo 23 o clássico texto que ele reprova a conduta dos fariseus mas não o que eles faziam não era o conteúdo do vaso que era o problema era a forma como o vaso estava sendo usado Mateus capítulo 23 ele ali não está criticando o uso do talite ele não está criticando o uso do filactério que no caso é o tefilim e etc ele está criticando o mau uso e aí quando nós nos defrontamos com isso aqui olha o que que o verso 23 que eu li aqui agora eu vou ler na tradução diferente o mesmo verso 23 aqui que nós lemos ele lhe diz eu te julgo segundo a tua boca servo mal sabes que sou um homem exigente que tomo o que não depositei e colho o que não semeei e porque não pusestes meu dinheiro num banco agora olha como é a expressão no meu retorno eu o teria retirado com juros ele não estava falando daquele momento ele está falando deste momento iminente que está para acontecer para dizer eu teria tirado com juros eu teria compensado a sua incapacidade de proliferar o meu mandamento na essência mas alguma coisa eu colheria do que eu te dei isso é misericórdia mas nem isso este homem de uma mina ele conseguiu fazer porque ele se recusa a iminente chegada de Yeshua em Jerusalém desperta em seus seguidores uma ansiedade pelo triunfo messiânico partilhada pela população de seus adeptos visto a gravidade dos males que se abatiam sobre Israel naquele tempo Israel era corrupto aos olhos da Torá o retorno do Messias ao seu trono auspicia o retorno da ordem à nação por inteiro e que dali esta ordem se espalharia pelo mundo mas não naquele momento de maneira dura Yeshua introduz essa parábola para alertar seus ouvintes a respeito da necessidade de multiplicação da tzedakah sobre a terra antes disso não haverá um reino messiânico estabelecido aqui enquanto formos inertes quanto a prática de uma justiça como disse pastora Sandra agora de mangas regaçadas trabalhando para benefício de outros não adianta machia 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 nós só estamos com blá 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 nós não saímos do lugar que nós estamos não existe evocação messiânica ao final de um ciclo em tabernáculos se a nossa obra não foi aprovada na tzedakah que é a mais dura das obras uma casa judaica por princípio ela é formada por três coisas torá ensino tefilá as orações e a terceira é o que? é a mais difícil é a mais difícil é mais difícil que acordar cinco e meia da manhã para estar aqui em oração é mais difícil é aqui que Yeshua vem e ele torna de forma plena ao mandamento sem Yeshua nós não seríamos capazes de aprender o mandamento na sua forma plena com este grau de exigência que ele está fazendo para nós porque ele requer um reino messiânico iminente ele está cansado do pecado reinando sobre a terra mas ele tem um limite ele não pode ir antes que os seus pratiquem a justiça e aí a gente fica assim uma hora cá outra hora lá uma hora cá e uma outra hora lá o quarto ponto da aplicação da palavra Beá eu vou encerrar agora não tenho como continuar mais é a relação de Adonai se mostrando maior do que as montanhas aqui era o que eu ia tentar dar continuidade se tivesse oportunidade mas em outro momento Adonai permitirá que nós façamos porque é no momento que nós enxergamos Adonai como maior do que nós que nós vamos conhecer a essência daquilo que foi perdido no Éden e aí Exu explica isso pra gente também de uma forma extremamente agradável mas ia levar um tempo hoje eu não vou ter como ter tempo mas que o eterno possa nos conduzir até ali dia 6 de Sivan dia 16 de maio às 18 horas aqui na casa que nós venhamos com a consciência de que nós estamos vindo para conhecer a essência do mandamento mas para torná-lo multiplicado porque se nós não multiplicarmos não haverá estabelecimento do reino messiânico que nós tanto aguardamos nos nossos corações que o eterno nos abençoe que o eterno nos guarde vamos encerrar o livro de Levítico em paz amém Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto